Querem fazer essa farofa com linguiça calabresa para você comer com aquele churrasquinho ou um franguinho assado ou um piru assado no Natal, na véspera de Ano Novo, bora para a receita e não esquece antes de ir para a receita ir lá no joinha, dar aquele joinha se você não é inscrito se inscreva no meu canal e compartilha aí, tchau! Fazer uma farofa com linguiça calabresa, uma farofa para você comer com aquele franguinho assado no Natal com aquele piru assado, então vamos picar essa linguiça bem picadinha e já voltamos com vocês Vamos aqui, abre ela para picar ela bem picadinha e quem está cortando essa linguiça para ajudar a gente aqui é o meu esposo Ele vai picar ela bem picadinha e vai jogando aqui dentro, não é, Mãe? Mais pequena, está muito grande, tem que ser bem pequenininha para fazer a farofa É, bem pequenininha, então tira a preguiça Quando estiver toda picadinha, voltamos com vocês Já está picadinha aqui, está vendo? A calabresa Agora, bora lá para os outros ingredientes para fazer essa farofa Gente, agora eu vou colocar um pouco de alho aqui nessa panela É assim mesmo, vou colocar o alho, vou colocar o alho e vou deixar dourar esse alho bem dourado Mexer E vou colocar aqui, colorau Olha gente, bem dourado, agora eu vou jogar aqui Bem dourado, agora eu vou jogar aqui a linguiça calabresa Bem picadinha E vamos deixar ela fritar bem fritinha Bem fritinha para me botar com vocês Vou jogar um pedacinho só de pimentão Bem pedacinho mesmo, bem pouquinho, não precisa muito E aí enquanto isso vai dourando a linguiça calabresa Uma colherdinha de chá de sal Olha, está bem douradinha, tem que deixar fritar bem, viu? Para fazer a farofa, para quando você terminar de fazer Dá para você comer essa farofa, para isso que não for muita gente Uma semana, ou se for bastante churrasco, dá para muita gente comer Olha, aí ela não vai estragar a sua farofa, por isso você tem que deixar dourar bem A linguiça calabresa e o alho Jogar um pouquinho de chumichurro Se você não tiver... Chumichurro Só um pouquinho, viu? Só para dar um gostinho Não tiver, não precisa colocar, viu? A farofa fica gostosa Vou jogar um pouquinho de... Oré... Fala aí, Carol, o nome Orégano Bem pouquinho também para ficar aquele gostinho na sua farofa Mas se não tiver, não precisa, tá bom? Pouquinho, né Carol? Olha Vou jogar aqui, gente, dois sazons Para a sua farofa ficar mais gostosa ainda Mas se você não tiver essas coisas Pode fazer só com a miguíça calabresa Um pouquinho de colorau e o alho A sua farofa vai ficar gostosa do mesmo jeito Um pouquinho de colorau para ficar aquela cozinha maravilhosa Mas para a minha farofa ficar mais gostosa Eu estou jogando aqui dois sazons Porque o alho é que vai dar o sabor na sua farofa Está vendo que ela está bem dourada Agora eu vou jogar o que, Carol, aqui? A farinha A farinha Pronto, gente Agora eu vou jogar a farinha Eita Até chegar o ponto, viu? Da farofa Opa, pera aí Agora mexe Vou mexer o que eu fiz aí, Carol Já veio aqui meio pacote de farinha Mexe bem mexida Com o fogo ligado baixo mesmo O segredo é que a farofa tem que ficar bem estarradinha, viu? Ó Mexe bem mexidinha Com o fogo ligado, gente Eu vou colocar um cheiro verde Porque essa farofa a gente vai comer hoje Mas se você for deixar para comer na semana Você não joga cheiro verde, viu? Aí você deixa ela normal do jeito que ficou ali mesmo Como eu vou comer tudo no mesmo dia Então eu vou jogar um cheirinho verde Com o fogo ligado E continuar mexendo E está pronta a farofa Qual o nome dessa farofa, Carol? Farofa Normal Farofa para você comer Com aquele peru no Natal assado Pernil assado Comer com aquele churrasquinho Farofa com linguiça calabresa Pode colocar bacon, tá? Se quiser A gente não colocou porque a gente não achou É E vou pegar o churrasquinho E para que eu vou pegar Então eu vou pegar o churrasquinho Obrigado.